É uma das maiores e mais bonitas praias que nos oferece o rio Koa. Numa extensão de várias centenas de metros, o rio espraia-se numa área plana. O som dos remoinhos após um dique quebra a serenidade do imenso espelho de água. O rio surge entre lameiros e depois alarga-se entre margens arborizadas e com relva. A beleza, o enquadramento natural e a adaptação para espaço de lazer ajudam a que seja uma das praias fluviais favoritas no concelho de Sabogal. É pelo menos esta a opinião de Irene Ricardo, que vive em Rapola, no Koa. Para mim é de Badamalos. É assim, são todas bonitas, não é? Todas têm a sua beleza, mas Badamalos é assim uma coisa, para mim é assim uma coisa. E Badamalos tem outro ao lado, Miozela. Portanto, temos aqui umas praias no Koa que são espetáculos. E depois para cima também ainda temos muito mais. Temos o Sabogal, Valdeespinho, Quadrasais, tudo. Marco Capelas já visitou algumas destas praias e elege como favorito à de Rapola do Koa onde vive, mas salienta à boa oferta de Badamalos. É uma praia recente, não sei quantos anos tem, ela foi melhorando ao longo dos anos. É uma praia com uma estação bastante grande, superada também por um bar, um espaço bastante verde, bem cuidada. É uma boa alternativa também à queda de várias praias que existem no concelho de Sabogal. Badamalos teve obras de melhoramento nos últimos anos. A praia tem serviço de apoio. E ao longo do relevado, várias mesas feitas com pedras de grandes dimensões dão um ar rústico e natural ao lugar. No meio do dique destaca-se uma escada metálica que ajuda quem prefere mergulhar na zona de maior profundidade. Miozela, a praia referida por Irene Ricardo, encontra-se depois da ponte e é já no concelho de Almeida. Tem um parque de merendas e é vizinha da estação da biodiversidade da Miozela do Koa. As libelinhas fazem parte de algumas das espécies emblemáticas.